E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Por que eu tô tão de boa hoje? Porque hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um negócio que chegou pra me instalar na minha moto. Não, não é o cloro da piscina que tá ali dentro, é outra coisa. Hoje eu vou tá pegando a minha moto e a gente vai tá indo lá na oficina do Paulinho pra gente instalar alguns equipamentos que a marca RSI enviou pra minha moto. São alguns sliders. E galera, vai ficar bem legal porque os sliders, eles têm cores. Então tipo, a cor dos sliders com a cor da moto vai combinar e vai ficar um negócio bem bacana. Mas pra isso a gente precisa sair daqui de casa e ir lá agora pra instalar isso aí porque o Paulinho tá me esperando e mano, eu tô ansioso pra ver. Bom, vamos sair daqui agora só lembrando de uma coisa. Pra você aí que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aparecendo aqui ó, no primeiro link da descrição e também não esquece de se inscrever aqui porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, 7 milhões hein, a gente vai pegar a MT-09 e vai trocar por outra moto, uma moto mais potente. Então mano, já se inscreve aí pra você ficar ligadão aí quando isso aí acontecer. E também não esquece de dar uma seguidinha lá no Instagram do Paulinho Superbike que tá me ajudando a instalar os sliders na MT e na página da RSI que tá aparecendo aqui na tela também, beleza? Bom, agora meu amigo, vamos pegar essa motoca, vamos sair daqui de casa, vamos acelerar e vamos deixar ela top. Bom, o negócio é nós instalar esses sliders, a moto vai ficar bonita, vai ficar lindona da nossa MT-09, de slider novo, o negócio vai ficar zica, filho. Vai ficar top, vai ficar top. E vocês vão ver a cor dos sliders, se vai combinar ou não com a moto, vocês vão ver, eu quero que vocês comentem também, né? deixar a opinião de vocês aí no vídeo sempre, porque eu tô sempre de olho nos comentários, galera, beleza? E, mano, vai ficar top esse negócio dos kits de sliders na MT, tá ligado? Aí o que vai faltar mesmo é algumas coisas que eu comentei em outros vídeos aí com vocês, como o escapão solcano ou o difusor, um amortidor de direção, talvez um guidão oxi e por aí vai, né? Não, não, só não dá nem pra trocar de marcha, tio. Só uma marcha, segunda, você empina, acelera, pega 190 em segunda. Eita, menos, né, Mike? Menos, 190 não. Mas que pega um 140, acho que pega, mano. 150, sei lá, em segunda essa moto. E o bagulho sai empinando, tio. Pensou? O bagulho empina 140, mano. Você é louco, não é normal, não. Por isso que precisa dos sliders, tá ligado? Porque se não a dessa acontece alguma coisa, a moto cai, tá ligado? Tem que ter um slider pra proteger, né? Tá certo que tinha que ter um slider de Mike, né? Pra proteger o Mike, né? Porque é muito orgulho, só protege a moto o slider, né, mano? O slider tinha que proteger o Mike também, né? Porque já pensou, senão aí se quebra com o negócio. Mas os sliders, galera, quando a moto cai, tipo, parada também, ajuda, sabe? Não é só com a moto correndo. Geralmente, se você tá correndo e você cai com a moto, o slider não vai fazer milagre, entendeu? Até porque, tipo assim, se você cair, o slider, sei lá, estragar e acabar arrebentando a moto, tudo a moto, a empresa não se responsabiliza. E eu acho certo, porque realmente não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, o slider ele vai proteger numa queda assim mais tranquila, tá ligado? Agora se você cai, bater de frente com o poste, tá ligado? Você quer que o slider protege também? Aí não, né, Marcia? Olha, ganhão da NASA, tipo, cê é doido. E o iPhone? O iPhone tá aqui querendo voar do bolso. Ô, meu Deus do céu, iPhone. Eu não quero te perder, iPhone. Vem aqui, iPhone. Vou colocar o iPhone aqui num lugar daqui. Num lugar meio íntimo. Quero ver eu perder o iPhone. Chess. Agora. Opa, aqui temos um radar. Né? Radarzinho, amigos. Radarzinho, amigos. Radarzinho de 50, 60 km por hora o radar ali. Então, atenção total no radar. Olha isso. Nossa Senhora, Neném! Aí, Bintê, mano. Ai, ai, ai. O negócio aqui, fi. Seu estilinga, tio. Aí. Você é louco, doidão? Anda muito. Anda muito mesmo, tá ligado? Acelerou, ela só vem. Então, ela sobe no peito, tá ligado? Quer ver, ó? Ó, acelerada no peito. Brutão o negócio. O bagulho é brutão. O negócio é brutão de tudo, mano. É ignorante, tá ligado? Você tem que tomar cuidado. É bom a moto estar equipada. É bom você estar com equipamento também. Tipo assim, que nem eu tô sem luva, tô sem joelheira, tô com roupa de academia. Não faça isso, mano. Não faça isso. É que eu sou meio louco, tá ligado? Então, tipo, beleza, né? Ah, meu Deus! Sei que sem equipamento não rola você ficar andando de moto não. Perigosíssimo, tá ligado? A câmera tá gravando? Aperta o play, câmera. E vamos que vamos. Instalar esses sliders na moto aí. O negócio vai ficar chave, chave. Vai ficar a coisa mais linda. E a moto vai ficar protegidinha, mano. Vai ficar... Você vai ver. Vocês vão curtir. Vocês vão curtir. Vamos que vamos. Estamos chegando ali já. Daquele jeito, no pique do Goiás. E... Vral, moleque! Vral que a MTZona vai ficar coisa linda. Vai ficar uma coisa linda o negócio aqui. Vai ficar uma coisa linda esse motoco, filho. Os sliders, um slider aqui de... De roda ali, tá ligado? Do canto do eixo, da balança. Não mandaram só um slider, tá ligado? Mandaram mais de um. Vai ficar lindo, mano. Vai ficar zico o negócio. Vocês vão curtir. E também não esquece de seguir lá, né, galera. A página da RSE lá no Instagram. Sei que tem moto. Experimenta comprar os sliders deles. Pra você experimentar, tá ligado? Porque isso aí tudo... Na hora do vamos ver. Vocês vão ver que vale a pena, tá ligado? Vocês vão ver que é um negócio que vale a pena. Passa por lá. O que aí, viu? Acabou entrando. Chegando o corte. Bom, cheguei aqui na oficina. Coloquei a MT ali pra dentro já, pra gente instalar os equipamentos novos nela. E, enquanto isso, o Paulinho, mano, ele tá remapeando aqui uma BMW. Aquela BMW S1000, sabe? E, mano, eu tô muito curioso pra ver o jeito que é uma moto dessa no dinamômetro. Eu nunca vi uma moto pessoalmente no dinamômetro. E ainda mais uma BMW, sabe? Vamos esperar o Paulinho testar a moto ali no dinamômetro. Pra gente começar a instalação das peças. Mano, é sério. A MT vai ficar muito louca. E agora, vamos ver essa BMW S1000 acelerando no dinamômetro o jeito que vai ser. Olha, nem do céu, o BMW da aquela ali, velho. Porque é bravo, né? Meu Deus, quantos quilômetros aquele ali pede, depois de ficar pronto, mais ou menos? Ah, velocidade? É. 310. 310 quilômetros. Ó, o negócio é a potência, né? Sei que você tá ansioso. Nem eu desembrulhei tudo aqui ainda. E a cor, galera. Agora vocês vão descobrir a cor dos sliders. Esse aí é o slider de motor, pelo jeito, né? É o slider que vai ali do lado. Ih, que coisa linda, velho. Que coisa linda. É esse mesmo aqui, galera. Ó, laranja com preto. Olha que bonito, velho. Olha que bonito. Nossa, vai ficar chique, hein? Bem feitinho, né? Muito bem feito. Olha o acabamento. E protege, hein? Muito top. Não, eu vi lá. Você mostrou também a moto de Cayo Gini, dessa marca, da marca RSI. E lembrando, galera, que o preço deles é o melhor aí do mercado e a qualidade. Vocês estão vendo aqui, ó. Aquela peça aqui, que o acabamento do negócio é perfeito. Vem o parafuso aqui. Ideal pra você já conectar ali na moto ali, não estragar o seu, não mudar nada. E tem mais, Paulinho. Quer ver? Tem aqui também os adesivinhos que veio, ó. Quer um carro adesivinho pra você aí, Paulinho? Opa. É. Vou colocar um na moto ali depois. Ih, tem mais esse slider, Paulinho. Não acabou por aí, não. A gente tem esses pequenininhos aqui. Esses aqui, eu não sei de onde que é. Explica pra mim aí o que que protege esses slider, como que eles funcionam. Esse vai na balança. Esse é pra proteger a balança. Esse é a balança. O que que é a balança da moto? A balança é aqui, ó. Mostra, dá esse aí. Aqui, ó. É o slider que vai aqui, ó. E aí, quando... E aí, você consegue usar também aqueles cavaletes, manda? E aí, numa queda... Numa queda, ele protege pra não riscar a balança. Entendeu? Não pegar a relação da moto, nem nada. É, o mais importante é a balança, né? É, que se essa parte ali comprometer a traseira da moto, a parte do eixo da roda traseira da moto, vai pro pau, né? Bem dizer, né? Isso aí. E esse outro? Esse aqui é o da ponta do pezinho de guidão, ó. De guidão? É. Esse vai na... Esse é bacana, hein? Esse vai no... Ih, vai ficar bonito ali em cima, hein, velho? Vai ficar bonito o negócio. E vai aqui. E bom, galera, vamos começar aqui, então, a instalação dos equipamentos. O Paulinho vai instalar aqui pra mim na oficina. Parece ser bem simples de instalar, entendeu? Mas eu acho que é melhor a gente pegar e apertar tudo certinho com as chaves ideais pra não danificar o equipamento e pra ficar o negócio bem seguro, não é mesmo? Bom, vamos começar aqui agora. Lembrando, pra você aí, ó, que quiser adquirir um kit de slider desse, pode ser pra sua XJ, pode ser pra sua Horde, CB1000, Kawasaki, MT09, qualquer moto, entre em contato com RSI, entra no site deles que tá aparecendo aqui na tela e segue lá no Instagram, porque no Instagram eles publicam bastante coisa e você acaba conseguindo saber aí o que que tá rolando de lançamento, o que que você pode instalar na sua moto ou não. E lá no site você consegue entrar em contato direto já pra fazer a compra aí das peças pra sua moto igual da minha, beleza? Então vai lá, segue a RSI no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e acessa o site lá e garante um slider aí pra sua moto também, porque numa dessa, meu amigo, se sua moto cai parada, o tanque é o slider e você não quer colocar um tanque novo na sua moto. Então o investimentozinho aqui, ó, no sliderzinho desse faz toda a diferença na hora que a moto cai. Bom, agora vamos instalar esse negócio aqui que a MT vai ficar top! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! finalizado o negócio ficou filé olha aqui ó os slider aqui slider aqui slider aqui e o slider aqui adigidão Paulinho valeu aí mano valeu mesmo queria agradecer também a RSI e o Elio você que já usou esse equipamento aí você acha que isso aqui vai aguentar mesmo se a moto cair o negócio segura já usou não continuo usando ainda na pista aí equipamento primordial que a gente usa a última corrida eu usei e salvou bastante a moto Paulinho tá de prova você caiu? caiu caiu não chegou nem enralar a tampa do motor nada não tem slider chegou tudo no slider então realmente o pessoal fala o benefício dessas peças aqui é o melhor que tem né um custo benefício ótimo e um melhor slider aí que você pode encontrar no mercado atualmente pra sua moto mano ficou muito chique valeu mesmo Paulinho valeu RSI valeu Wesley o negócio vai agora ficou bonito né velho ficou bonito hein tá então combinou demais combinou demais 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 agora não sei nem muito o que mais tem que fazer ó ficou até maior zona sabe ó e bom galera o negócio é o seguinte os equipamentos aqui ó na MT estão todos instaladinhos ficou tudo top vamos ver o que mais que dá pra nós colocar aí vamos ver o que nós que estou colocando aí Paulinho eu te aviso se eu for colocar mais coisas enfim agora a próxima meta mesmo é fazer o negócio do escape e quem sabe ali o amor de direção vamos ver o que a gente vai conseguir fazer beleza bom eu vou indo nessa não esquece de deixar o like comenta aqui abaixo o que vocês acham que é muito importante porque eu estou lendo todos os comentários e bom vamos indo nessa muito obrigado todo mundo e até a próxima é nóis valeu e fui